Olá, meus amores! Aqui vai mais um vídeo para o nosso canal, curte e compartilha. Beijo! Bom dia, pessoal! Bom dia com meus dois goodizinhos da mamãe. Um aqui e a outra aqui. Domingou! E eu tô aqui só curtindo minhas filhinhas. O Senhor, ó Senhor, e contigo ao céu, e contempla teu esplêndor, sei que me dará... Gente, tô aqui nos meus cuidados diários, vou lavar meu rosto, passar creme, essas coisas, e eu vou respondendo vocês, tá? E aí eu achei muito interessante essa... essa mensagem que essa seguidora mandou. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Aqui em casa não é diferente, né? E eu acredito que em muitas casas também seja assim, né? Igual, o Wilker, ele gosta de pescar, gosta de jogar bola, gosta de jogar sinuca, gosta de jogar free fire. Então, assim, realmente não tem nada que eu e ele possamos fazer juntos, né? Só que aí, o que acontece? A gente que tem que criar algo pra isso acontecer. Peraí, pessoal. E assim, gente, não adianta você ir conversar com ele e falar assim... Ai, amor, nós precisa passar momentos juntos, não é preciso fazer algo junto. Você tem que ser criativa e ir lá e fazer, tá? Por exemplo, gente, igual eu falei pra vocês, né? As coisas que o Wilker gosta de fazer, ele não tem nada que eu goste de fazer igual a ele. E aí, o que acontece? Eu amo assistir filme e ele também gosta. É uma coisa assim que ele gosta de fazer também. Então, só que aí, o que acontece? Até nisso dá uma B.O. Por quê? A gente ia assistir um filme, aí ele gosta de filme de guerra, de tiro, de matar, de não sei mais o quê, de violência. E eu gosto de filme de romance. Eu gosto de comédia romântica. Eu gosto de coisa mais leve. Aí fica lá naquela, né? Tipo assim, não dava certo. A gente sempre brigava. Ah, eu não quero esse filme. Ah, mas eu não assisto isso. Então, o que eu pensei, gente? Poxa, eu quero passar um tempo com meu marido, então eu vou ceder, né? Vou assistir o que ele gosta. Gente, eu... Dos Vincs, gente, vocês têm noção? Que é coisa de guerra. É coisa de guerra. E aí, a gente tá passando momentos juntos, entendeu? Deixa eu explicar pra vocês uma coisa, gente. O homem... Passar momentos juntos pro homem é aquele negócio. É que você não entende. Pra ele, se você estiver, né... É o momento que ele tem com você. Ele não liga pra isso, gente. O homem não liga. Olha esse cabelo. O homem não liga pra isso, gente. Então, agite que tem que criar. Outra coisa também, que eu acho legal também. Toda pessoa gosta de comer. Toda pessoa come. Então, assim, prepare coisas que você sabe que ele goste. Convide ele pra comer, sabe? Mas, tipo assim, não é tipo assim... Ai, hoje à noite, vamos comer alguma coisa juntos? Não. Igual, pode ser coisa simples também, gente. Por exemplo, o Hylker gosta de gelatina, né? Aí, o que eu fiz? Fiz uma gelatina. E aí, eu fui lá, pus gelatina no meu copinho. E falei assim, aqui, amor, vamos assistir alguma coisa, comer uma gelatina. Aí, a gente foi comer gelatina e assistir série. E passamos um momento juntos, entendeu? Então, é isso. Seja criativo, sabe? Faça alguma coisa. Cede, às vezes, né? Também a gente tem que ceder, né? Porque se é a gente que quer um tempo junto com o nosso marido, então é a gente que tem que fazer, né? Uma outra coisa, tenta fazer refeições sozinha com ele, sem as crianças, sabe? Se você tiver filho. Tipo assim, dá a janta pro seu filho primeiro. E aí, de noite, você vai lá, prepara uma mesa bonitinha e fala assim, amor, hoje vamos jantar só nós dois, sabe? Já vem pronto. Já vem com a coisa pronta. Não, gente. Não tenho vontade de morar em cidade grande. Passar um reparador. Eu tenho vontade, assim, de comprar um apartamento em Uberaba ou em Araxá. Continuando. Eu tenho vontade de comprar ou um apartamento em Araxá ou em Uberaba, só que, assim, pras crianças, quando elas quiserem fazer faculdade, sabe? E também investir o dinheiro, né? Porque, assim, na prática não tem universidade, né? Então, elas têm que ir pra fora. Se elas quiserem fazer faculdade, elas têm que ir ou pra Uberaba ou para Araxá ou, enfim, pra outro lugar. Então, eu queria comprar, tipo, um apartamento, assim, pra elas, né? Se elas quiserem estudar, né? Fora e tudo mais. E também tem uma casa, né? Na cidade. Pra investir o dinheiro. E tudo mais. Então, é só isso que eu penso. Ah, vou passar um hidratantezinho. Ai, gente, eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Vou abrir essa caixa aqui, ó, pra vocês. Que fazem fazer parte dos meus cuidados diários também. Eu tava... Gente, eu recebo muitos comentários, assim, perguntando se eu tenho vontade de fazer cirurgia plástica em algum lugar. E também comentam muito sobre se eu tenho vontade de fazer cirurgia no meu nariz. E não, gente, não tenho vontade de plástica. Tipo, se eu tiver alguma dificuldade de respirar, porque às vezes o nariz entorpe, pode ser que eu tenha alguma carne, alguma coisa assim. Ou desvio cético que fala, né? Desvio cético. Acho que é assim. Aí, seria outro caso, né? Mas plástica, não. Não tenho vontade de fazer. Gente. Ai, que emoção. Ai, que emoção. Vocês sabem o que que é isso? Vocês já viram esse produtinho? Eu tô assim pra vocês verem. Vocês conhecem isso? Vocês conhecem isso? Eu vou explicar pra vocês o que que é, tá? E depois eu vou contar.